Já na reta final da gravidez, Inês Herédia não vê a hora de ter os bebés nos braços. Enquanto não conhece os pequenos Luís e Tomás, a atriz vai treinando com dois bonecos. É com um grande sorriso no gosto que o futuro Mamar explica que até já tem um adereço onde cabem os dois. A mulher de Gabriela Sobral publicou uma fotografia com os minutos e escreveu. Já tem um cilindro onde cabem dois para o apertar, e poder ter as mãos livres para beber água por exemplo. No final do mês de setembro, Inês Herédia e Gabriela Sobral celebraram a chegada dos gêmeos com o Chabelé. Foi nesta altura que a pré-mamã mostrou todo o entusiasmo. De coração cheio, está feito o babelha churro com os melhores amigos, família e parceiros que podia pedir para os meus filhos. Obrigada. Esta semana partiu tudo. Venham Luís e Tomás, as mães estão prontas. Escreveu uma publicação no Instagram ao partilhar uma foto no evento. Inês e Gabriela casaram a 10 de fevereiro de 2018. Numa cerimónia secretaria intimista. . . . . . . . .